Jenny Miranda anunciou aos prantos em seu Instagram que está se separando de Fábio Gontijo. De dentro de seu carro, ela comentou ainda que não irá, pelo menos por enquanto, apagar os registros do casal e tampouco parar de usar a sua aliança. Mesmo na situação como encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele e eu vim enunciar para vocês que a gente não é mais um casal, em respeito aos nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, as nossas famílias e para quem não gostava, para quem desejava que isso acontecesse, o que fosse eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele e é isso, eu vim mais dar uma posição porque estão falando que eu larguei dele, não fui eu que larguei dele, que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado, enquanto eu estava na fazenda, realmente ele ficou, realmente ele me apoiou muito, mas ele decidiu isso, gente, eu não posso fazer nada, é uma decisão dele e o que dois não querem, um não briga. Então eu tenho que respeitar, eu só estou comunicando vocês agora porque eu não vou mexer no meu Instagram, eu não vou tirar as fotos, eu não vou tirar a minha aliança, ele já tirou a dele, mas eu não vou tirar enquanto eu não achar que é o momento certo para mim, eu tenho que viver isso, eu tenho que passar por isso e quando eu achar o momento certo eu vou lá, eu tiro as fotos, eu tiro a aliança, mas por enquanto eu não vou fazer isso, a gente é casado no papel, a gente é casado na igreja, é um casamento que se acaba, então é isso, eu só vim comunicar a vocês para depois vocês não falarem que fui eu que fiz, que eu que terminei, que ele esteve do meu lado e eu não dei valor, tá? Então é isso, beijo. Gente, eu falei até uma frase errada que eu estou nervosa, eu falei o que dois não quer, um não briga, o que um não quer, dois não briga. É, não sei, vamos ver se isso vai permanecer, se vai ser isso mesmo, enfim, e deixa bem claro que não foi uma traição, não tem nada de traição, não tem nada desses negócios, foi uma decisão só, tá? Só para não vocês ficarem achando coisas aí na cabeça de vocês e falar besteiras, que foi traição, que foi isso, porque não tem nada a ver com traição, tá? Nada, nada, eu reconheço. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.